Joguei, somente para ganhar, e não para perder, a vida é assim, cheia de fiquem, olha isso. Me escreia o teto, inventou a pensar, falem diversos, assuntos relativos, sobre mais uma questão, que diz a respeito, a situação. Legal, agora toma uma. Me escreia o teto, inventou a pensar, falem diversos, assuntos relativos, sobre mais uma questão, que diz a respeito, a situação. Olha, eu tenho a cabeça.